Bom dia, esse é o meu despertador Cuiabã. Sete horas da manhã, na janela do meu apartamento. E já é a terceira visita. Olha só, gente. E ele é esperto, ele vai na fechadura. Só para vocês verem que é de verdade, eu vou espantar ele. Olha a minha mão. Tocando. Ele nem assusta. Bom, avô. Tocando. Obrigado.